Música Nós trabalhamos com uma enquete anualmente, onde fizemos as perguntas em cada segmento para que a população responda quem tem um bom atendimento e qualidade no produto que serve. A noite de homenagens já é um marco no calendário de eventos de Gaspar e tem como objetivo premiar empresários e profissionais liberais da cidade. Este ano, a festa da Litoral Pesquisas aconteceu na sede da Associação Bung. A loja Serena Rios Blumenau vestiu a cerimonialista Amanda Talissa Dalsasso, que lembrou a importância do reconhecimento aos premiados. O essencial é você ser valorizado pelo seu cliente, para você ter certeza que você está no caminho certo, que você está fazendo um bom trabalho, que você está exercendo o seu trabalho da melhor forma possível. E eu acredito que ser reconhecido por isso, como estando em uma premiação como essa, ou ter o reconhecimento dos clientes, incentiva a cada vez você estar buscando melhorar mais. Música 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 A escolha das empresas e profissionais que serão premiados é feita pelo público através de uma votação. Para os homenageados, é uma importante forma de ser reconhecido na cidade. Música Cara, até parece meio clichê em dizer aí, mas a gente está bem grato, bem feliz, obviamente, primeiramente a Deus aí, né? E a todo mundo que confiou no nosso trabalho. A gente está com uma proposta em Gaspar aí há um ano e meio só e já receber esse prêmio. Cara, é indescritível, é uma conquista maravilhosa. A minha esposa sempre me apoiando, me ajudando e assim, cara, tem muita gente que não acreditou e está aqui o resultado, não sei mais, longas, né? Cara, não precisa a gente querer se sobressair mais que ninguém, mas esse prêmio para o terraço é muito importante, não só para o terraço, mas para os nossos clientes que a gente pode chamar de amigos, inclusive a TV Gaspar são nossos amigos, fiéis, e eu sou muito grato por essa conquista aí, cara. Isso é o reconhecimento que qualquer empresário, qualquer empresa espera. E essa noite aqui, mais uma vez, a Granete sendo reconhecida como a melhor internet da cidade de Gaspar, Ilhota, enfim, aqui do Vale do Itajaí, é uma conquista muito grande. Sempre é muito importante nós termos o nosso trabalho reconhecido, quem presta serviço, quem vende produto, né? Mira, tem em mente a satisfação do cliente, nos aspectos mais diversos. E tendo isso em mente, a gente tendo o nosso trabalho reconhecido, é sinal de que as coisas estão dando certo. Premiada na categoria coaching, Siomara Marquete palestrou aos presentes e falou sobre sucesso e reconhecimento. Vale muito a pena receber um prêmio como esse e vale a pena justamente saber dar o valor para esse prêmio, né? Então poder compartilhar esse pensamento com as pessoas hoje aqui foi muito importante. E dizer para eles que eles merecem esse prêmio, merecem continuar, estarem firmes, se manterem no foco. Foi muito bom, foi muito bom poder passar essa mensagem. Música Música